7 e 5, e agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Hoje a gente não vai falar do Corpo de Bombeiros, a gente vai falar de uma ação muito bacana, do trabalho do Rotary Itaracti aqui de Três Lagoas. O Tenente Cândido vai explicar pra gente um pouquinho melhor. Cândido, bom dia, seja bem-vindo e eu gostaria que você apresentasse essas jovens aqui. Bom dia, Ana Cristina, a satisfação tá aqui novamente, né? A gente é sempre bem-vindo aqui e hoje por um motivo muito especial, né? Eu sou rotariano, né? Do Rotary Clube Três Lagoas Costa Leste, sou conselheiro do Interacti Clube do Rotary Três Lagoas, né? E a gente tá aqui com a Nátaly e com a Giovana, né? A Nátaly é hoje atual presidente do Interacti e a Giovana diretora de projetos. Então, jovem já presidente? Quantos anos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu nome é Nátaly Junqueira, sou do Interacti Clube Três Lagoas, tenho 16 anos. Essa daqui é a Giovana, fala um pouquinho. Eu sou a Giovana, sou diretora de projetos, né? Como o Cândido disse. Sou aqui de Três Lagoas, tenho 15 anos. Cândido, e por que que essas meninas estão aqui hoje? Por que que você fez questão de pedir um espaço pra apresentar essas jovens? Então, a juventude hoje, ela precisa de apoio pra ficar longe das drogas, longe de vícios, longe de se perder, né? E essa é uma das funções do Interacti. O Interacti, ele busca despertar líderes, desenvolver pessoas e principalmente desenvolver o cidadão. Desde a sua base até a sua juventude, quando chega no Interacti, depois vai pro Rotaracti até se tornar um Rotariano. Que nada mais é do que um líder dentro da sociedade, certo? Então, Nátaly, fala aí agora o que aconteceu com o nosso Interacti. Exatamente. O Interacti, né? Estado em nossa comunidade pra desenvolver líderes e ajudar ela. E nós fizemos um projeto no ano passado, um projeto educacional, por conta que os índices pós o período pandêmico dentro da educação estavam muito desgastados. As crianças estavam apresentando muita dificuldade no ler e no escrever. Então, nós confeccionamos dois tipos de livros educacionais. Um com o intuito de desenvolver a leitura da criança e o outro com o intuito de desenvolver a escrita. E nós aplicamos eles dentro de escolas públicas. E as crianças aderiram super bem. A escola gostou, nós escrevemos esse projeto e levamos ele pro concurso nacional de projetos. Onde estão os Interacti de todo o Brasil concorrendo. E o nosso passou pra final, ganhamos, fomos o primeiro do Brasil. E com certeza, ajudamos a nossa comunidade que mais precisa ir. Olha, que maravilha. Parabéns. Foi escrito por quem? Por vocês? Sim, foi escrito por nós mesmo. Vocês duas ou...? Não, na época foi escrito só por mim, que eu era diretora de projetos. Hoje ela que comanda as inscrições, né? Porque a roda rotária gira e um ano é um, outro ano é outro. E qual é a escola que vocês levaram esse livro, esse trabalho de vocês? Nós levamos na Escola Maria Olalha, daqui de Três Lagos, com as crianças do sexto ano. E deu certo? Deu certo. Eles escreveram com tanto amor. É tão gostoso ter essa troca com as crianças. Então foi um momento muito especial pra nós e pra eles. Fomos ajudar e nós fomos ajudados. E pra você, Giovana, o que representa isso? O que significa isso e como que está o trabalho atualmente? Então, a gente segue trabalhando em projetos pra ajudar a comunidade, né? Esse é o principal objetivo do Interacti, é isso que a gente faz. Então, todo o clube a gente se junta, nós temos cargos, né? Então, cada um faz uma parte. Esse projeto que a gente fez foi maravilhoso, igual ela disse, a gente foi o primeiro colocado no Brasil. Então, assim, ajudou muito a nossa comunidade. E hoje nós estamos fazendo vários outros projetos também. A gente fez um projeto de saúde bucal, a gente faz vários projetos de meio ambiente também. Isso é muito bom ver os jovens participando, engajando e vocês trilhando caminhos tão bons, tão bonitos, diferentes. De muitos jovens que a gente vê, que às vezes não querem nada com nada, se perdendo com coisas erradas. E que sirva de exemplo vocês aí pra outros jovens, né? Exatamente. E vocês pretendem continuar com esse trabalho? Sim, com certeza. Ajudar a nossa comunidade, a nossa prioridade. E vocês concorreram com quantas outras cidades, com outros clubes? Com 46 clubes. 46 e foi o primeiro? Sim, inclusive nós tivemos jurados de todo o Brasil e até fora. Um jurado do Reino Unido e outro da África, porque o Rotary está em todo o mundo. Então, foi uma conquista muito gratificante pra gente. E esse projeto, existe a possibilidade dele ser desenvolvido em outras escolas, já que deu tão certo, por exemplo, na Mariolária? Sim, existe sim. Nós estamos vendo meios pra conseguir fazer em outras escolas, porque já que as crianças gostaram tanto, né? E teve todo esse reconhecimento, pra gente dar continuidade. Isso é muito bom, porque a gente sabe hoje, até por conta do celular, redes sociais, as crianças não leem mais, não sabem escrever. E é fundamental a leitura, o incentivo à leitura, à escrita, até pra elas se melhorarem como pessoas, como cidadãs, né? Exatamente. E o Interact está aí, por favor, pra proporcionar isso. Inclusive, eu gostaria até de convidar as pessoas que estão ouvindo. O Interact é um grupo de jovens de 12 a 18 anos que fazem o bem à comunidade. E lá dentro nós estamos pra desenvolver a nossa liderança, principalmente a nossa oratória, e ajudar a nossa comunidade. Nossas reuniões, elas são toda quinta-feira, às 18 horas, lá na Casa da Amizade. É aberto pra quem queira participar? Pra quem quiser ouvir, participar, é aberto. Tem bastante pessoas que participam? Sim. Hoje nós estamos em torno de 20 associados, porém tem mais convidados. Enfim, muito, muito gostoso. E é muito bom, né, Cândida? A gente sempre fala da importância do outro, seja ele qual for, em várias ações, enfim, com os jovens. Esse papel é fundamental que essas entidades têm feito pela nossa sociedade, né? Ana, aqui o Interact é uma coisa mágica. Mágica. A gente recebe crianças lá que chegam de cabeça baixa, assim, ó. Olha pra você desse jeito, assim. Depois você vê saindo nessa desenvoltura. Que legal, né? Isso é fantástico, fantástico, fantástico. Lá no Interact, as reuniões, todas as reuniões, a gente tem uma apresentação de oratória, uma apresentação de um livro e uma apresentação de um lema rotário. Ou seja, a gente força o jovem a estudar, a ler, a querer se interessar pelas coisas que tem conteúdo, né? Que realmente vai mudar a vida do jovem. Não é aquela coisa de, ah, você vai ver que está o filme. Não, é ler. É literalmente apresentar um livro de conteúdo pros outros jovens se interessar de novo a ler o mesmo livro. E ainda as pessoas disponibilizam o livro lá. Eu li, o livro tá aqui, ó. Quem quiser eu empresto. Que maravilha! Isso precisa ser expandido, meninas, né? Vocês precisam expandir esse trabalho. É muito importante o que eu estou falando. Hoje a nossa juventude, eles não gostam de ler. As pessoas não sabem ler, não sabem escrever, não sabem interpretar. Por conta disso que a gente vê tantos comentários, às vezes, infundados nas redes sociais, por falta de interpretação. Ah, o conhecimento é fundamental. E a gente tem o maior orgulho de você ver vocês tão jovens assim, sabendo, ensinando, ajudando outras pessoas. E que vocês continuem com esse trabalho, viu? Muito obrigada, viu? Cândido, obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, Ana Cristina. E sempre que a gente tiver alguma coisa aí, eu vou chamar, vou importunar e vamos mostrar. E vamos mostrar, porque isso aqui a gente tem que mostrar, porque isso aqui é o nosso futuro. Com certeza. E a gente tem que mostrar bons exemplos mesmo, pra servir de exemplo pra outras pessoas. Meninas, parabéns pelo trabalho de vocês, pela ação de vocês, tá bom? Obrigada, viu, Cândido? Vale.